O que vai acabar por me interesseira Eu fazendo meu trabalho, escutando só besteira Sem talento, sem graça, forçada Como é me ver com milhões dizendo Que eu não valia nada Confesso, não é fácil ser brava todo dia Tive que aprender a me virar sozinha Mas se tu quer mais um flash É ter que assinar o meu certo Mas se tu quer mais um flash Vai ter que me dar, vai ter que me dar Devagarinho, eu vou fazer assim Devagarinho, eu vou fazer assim Devagarinho, eu fui fazendo de Eu disse assim, você vem lembrar de mim Pode falar, pode falar Meu som continua em primeiro lugar Eu deixei inventar até não aguentar mais Se segura que eu vou acabar com a sua voz Devagarinho, eu fui fazendo de Devagarinho, eu fui fazendo assim Devagarinho, eu fui fazendo de Eu disse assim, você vai lembrar de mim Eu disse assim, você vai lembrar de mim Eu disse assim, você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Meu swearinho, eu fui fazendo de C breed de